Como é maravilhoso quando nós tomamos posse da promessa de Deus, sabendo que Deus é conosco. A gente que não está mais na nossa terra natal, existem muitas experiências no exterior, nas quais nós nos frustramos, não é verdade? Porque as leis aqui às vezes são diferentes, o modo é diferente, a conduta é diferente, os costumes são diferentes, o clima, aleluia, é diferente. E nós muitas vezes não percebemos o quanto nós somos diferentes. E de repente, depois de um tempo, você está aqui, você volta para a tua cidade, você volta, pronto. De repente você olha o pessoal e você fala, não pode ser, eu era assim também? Não é possível. Aí de repente você vai lá, pega a água da torneira, você ferve a água antes de beber, tua mãe olha para você, pronto. Tudo cheio de nove horas. Muitas vezes nós esquecemos do padrão, daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Deus tem um plano maravilhoso para você, sabia? Olha para o seu vizinho e fala, Deus tem um plano maravilhoso para mim. Aleluia, ô glórias. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Essa esperança não nos deixa decepcionados, porque Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Repete comigo, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus queremos te glorificar, Senhor Deus, pela tua obra. Te engrandecer, Senhor Deus, na vida dos teus filhos, vem Espírito Santo. Senhor, nós precisamos de ti. Senhor, a começar em mim, perdoa, Pai. Toda arrogância, Pai, toda vez que esquecemos que é só tua graça, só tua misericórdia, é só o teu favor nas nossas vidas, pela cruz do Calvário, que nos faz podermos entrar, Senhor Deus, no Santo dos Santos, chegar ao trono da tua graça, sabermos que somos amados, somos queridos, que tu tens bons pensamentos e temos uma esperança viva, Senhor Deus, porque tu és o Deus que muda a nossa história, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quando nós olhamos a palavra de Deus no princípio, e o primeiro versículo, o primeiro versículo da Bíblia, é um versículo que em braico tem sete palavras. No início, criou Deus, os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E é interessante, no hebraico, ele começa, ele fala, Berishit Bará Elohim. No início, criou Deus. Elohim é o plural de El. El é Deus, Elohim é o plural de Deus. E aqui, já no primeiro versículo, um dos versículos mais preciosos da Bíblia, nós já vemos a trindade de Deus e nós vemos já Deus operando em menção do Espírito Santo. E aqui ainda é no início, quando não havia passado nenhum dia. Aqui ainda é o início, quando o tempo ainda não começou a ser contado. Aqui era o início, onde Deus, na sua soberana, na sua soberana atitude, ele cria o universo. Nós olhamos para isso, o ser humano, em toda a sua ciência, ele pode olhar para o universo, mas ele não pode criar, ele não pode fazer. Até hoje, o ser humano nem sabe o tamanho do universo. Há uns 100 anos atrás, dizia-se que eram 90 mil anos-luz. Depois achavam que eram 90 milhões de anos-luz. Agora eles dizem já que é 90 e já vai mais uma década. E nós muitas vezes não percebemos o quão pouco nós sabemos. Dizia-se que eles achavam que tinha milhares de sistemas solares e centenas de galáxias. Depois descobriram que tinha milhões de sistemas solares e milhares de galáxias. Depois descobriram que tinha bilhões de sistemas solares e milhões de galáxias. Aí descobriram que tinha bilhões de galáxias e trilhões de sistemas solares. O mundo hoje, ele não conhece, ele não sabe a criação, aquilo que Deus faz. Ele só pode olhar e dizer, como o brasileiro dizia antigamente, Ah, é. Por quê? Porque ele não tem condição de dimensionar. Quando nós olhamos esse primeiro versículo, quando Deus cria, Deus, ele é o Criador. E Deus, ele nos mostra a qualidade do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. E como o Espírito Santo se move, como Deus, na plenitude, ele usa o Espírito Santo. Na ação salvadora, na ação criadora e na ação restauradora. Eu gostaria de citar hoje apenas dez das qualidades do Espírito Santo e como o Espírito Santo age dentro das nossas vidas. Se você olha na história de Israel, a história de Israel, ela tinha três festas. Festa da Páscoa, a festa de Pentecostes ou festa das colheitas ou festa das semanas e a festa dos tabernáculos ou sucote. E a festa de Pentecostes era cinquenta dias depois da festa da Páscoa. E no início, a Bíblia nos relata de que lá, quando Moisés, ele sai do Egito, ele leva cinquenta dias para sair do Egito até ele subir no Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, ele recebe de Deus as tábuas. Lá no Monte Sinai, ele recebe o Estatuto do Estado de Israel. Ele recebe a lei e ele começa a, como povo, ele nasce como povo. E Deus, ele mostra, através do Espírito Santo, de como nós realmente andamos. E os primeiros versículos já diz sobre o Espírito Santo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo é um poder, é uma força que paira no sobrenatural, no poder, para que tudo que você toque, tudo que você mexe, seja transformado pelo poder de Deus. O Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo, ele age numa dimensão que nós muitas vezes nem entendemos aquilo que Deus quer fazer. Em Êxodo, capítulo 34, ou segunda Moisés, 34, versículo 29. Nós vemos a operação como Deus, como Ele começa a operar, como Deus começa a ministrar, como Deus começa a trazer para nós. E muitas vezes nós esquecemos, esquecemos do padrão de Deus, esquecemos que quando Deus começa a ministrar nas nossas vidas, Ele opera, Ele é o Deus que muda, Ele é o Deus que faz a obra, e Ele quer que nós, na operação do Espírito Santo, nós permitamos o Espírito agir. Vamos para Êxodo 23, vamos começar no 23, versículo 14. Ele fala sobre as festas. Versículo 17, de Êxodo 23. Três vezes por ano, todos devem comparecer diante do Senhor. E aí, no capítulo 34, versículo 18, Ele fala, celebre a festa dos pães sem fermentos, durante sete dias, coma pão sem fermentos. E Ele fala depois, versículo 19, o primeiro a nascer de cada... Ele fala sobre as festas. E Ele nos traz uma coisa interessante, que o primeiro Pentecostes não foi aquele que era em Pentecostes da igreja. E sim, o primeiro Pentecostes foi a festa que eles festejaram. Quando no Sinai, eles elaboram, quando Deus estabelece o estatuto e quando, de repente, o Monte Sinai, ele tem línguas de fogo, ele se move, o povo todo fica muito assustado, eles ouvem muitas vozes. E aí acontece aquilo sobrenatural. Quando volta o Pentecostes, em Atos, aí, de repente, a mesma expressão que tem no hebraico e línguas de fogo, aparece no grego. Agora aparece como o poder do Espírito Santo, em Atos 2, quando começa a obra do Espírito Santo. Mas o que realmente, como se sucedeu, o que aconteceu? A Bíblia relata, no versículo 8, de Atos 1, Mas vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia Samária, até os confins da terra. O Espírito Santo te capacita. Você recebe poder para ser testemunho. O Espírito Santo, em primeiro lugar, ele te capacita de forma sobrenatural, que tudo que você tocar é transformado. E você é capacitado, no poder do Espírito Santo, a trazer seu testemunho para transformar pessoas. A maior obra do Espírito Santo, regenerador, que te regenerou, é capacitar você a ser testemunha de Cristo. Isso não é para os missionários, isso é para cada crente que é nascido de novo. Aí o irmão meu falou para mim assim, pastor, mas eu sou muito tímido. Falei tímido, né? Você casou ou não casou? Você convenceu a abençoada de que você era o homem certo para ela, não convenceu? Então, se você convenceu ela, você convence os outros também, que o noivo, o nosso Senhor Jesus, que Ele é o Senhor e que pode mudar a vida. Nós muitas vezes esquecemos daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Em Mateus 3, ele fala no versículo 11, João fala, Eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar a sua sandália. Esse os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando Deus começa a ministrar, quando Jesus chega e começa a sua obra, quando Ele, depois de passar os 40 dias no deserto, de repente, manifesta essa obra do Espírito Santo. E em Atos 2, Ele fala no versículo 1, Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de repente, veio um vento do céu, um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viam, pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito capacitava. E quantos ficaram cheios do Espírito Santo? Todos. Quantos? Quantos? Fala para o teu vizinho, ele é falando de você, meu irmão. Você também é cheio do Espírito Santo? Quando você tem essa expectativa. Ou glórias. Nós, quando andamos com Deus, nós determinamos com a nossa fé, quanto nós iremos receber. Jesus, Ele pergunta o que você quer. Jesus, Ele se limita ao teu, a teu apetite para dar aquilo que você quer. Eu lembro um dia, tivemos um culto maravilhoso, uma mulher chegou para mim, pastor, que coisa maravilhosa. Eu estava na expectativa de ser curado, e Deus me curou, Deus me transformou, me batizou no Espírito Santo. E ela começou a rodopiar, e tinha um irmão do lado, estava sentado assim, que nem um abacaxi em época de primavera. Eu olhei para ele e falei, como é que foi o teu culto? Ele falou, normal. Percebeu alguma bênção? Você tinha alguma expectativa do culto? Eu falei, irmão, se você não tem uma expectativa, se você não vem à casa de Deus, esperando que Deus fale, se você não vem à casa de Deus, esperando a presença de Deus, tendo sede e fome de Deus, aguardando a obra de Deus, crendo no sobrenatural de Deus, crendo que você veio à casa de Deus, e Deus vai agir na sua casa, crendo que você chegou aos pés da cruz, e Deus vai salvar seu filho, crendo que Deus está operando milagres dentro da sua casa, Deus só faz aquilo que você crê. E muitas vezes nós esquecemos, o Espírito Santo, ele é limitado pela tua fé. Se você chega e você não tem fé, que fé você tem? Eu lembro muitos anos, eu tinha um chefe na empresa, e eu não estava nem aí, porque o dito cujo carcará sangue indolento era o ó do borogodó. Traduz, ah, quero você traduzir isso. Era muito complicado. Eu lembro, eu evangelizava, mas eu nunca tinha a expectativa que ele se convertesse. Eu lembro, quando Deus me chamou para o Ministério Integral, eu tinha certeza que esse abençoado nunca se converte. Então, Deus me chamou para o Ministério Integral, eu falei, Deus, tá bom, você quer que eu entre no Ministério Integral? Então, eu quero que ele se converta. Foi domingo à noite que eu fiz esse acordo com Deus. Fiz mais duas outras condições, paz no coração, e eu não ia pedir demissão. Segunda-feira de manhã, segunda-feira de manhã, chega um telefonema para mim, uma pessoa doente, e minha esposa perguntou se eu podia orar. Eu nunca misturei empresa com igreja. Aí eu perguntei para o meu chefe, falei, chefe, posso orar pela pessoa tal e tal? Ela está doente. Ele falou, vocês oram por doentes? Eu falei, oramos. Ele falou, depois quero falar com você, a sós. Falei, misericórdia. Aí eu orei pela pessoa, entrei no escritório do meu chefe, ele fechou a porta, baixou a veneziana, olhou para mim assim, ele falou, Teodoro, faz 51 anos eu tenho dor na coluna, você pode orar por mim? Eu falei, de jeito nenhum. Você vem para a igreja, aceita Jesus, depois eu oro por você. Eu saí do escritório, depois eu pensei, como crente pode ser besta, né? Gente, eu não queria de jeito nenhum que eles convertessem. Aí eu falei, segunda noite, a gente que tinha culto de libertação, eu falei, segunda noite, você vem na igreja, aí a gente, você... Aí segunda noite ele veio, eu tinha uma esposa das Filipinas, ele arrastando ela, chegou, agora você ora por mim? Não, falei, você senta bonitinho o prego, daí você aceita Jesus, depois eu oro por você. Na hora que eu terminei a mensagem, quando eu fui fazer o apelo, ele estava na frente, ele falou, aceito, não sei o que é, mas eu aceito. Aí eu comecei a orar por ele, e ele era uma pessoa muito, muito típico engenheiro daqui. Ele sempre dizia, Teodoro, você tem que gritar tanto, tem que falar aleluia, tem que falar glória a Deus, você não pode ficar mais quieto. Você tem que falar de Jesus, eu falava, você tem que falar do Bayern de Munique? E ele erra. Aí comecei a orar por ele, estava todo suado, de repente ele grita, glória a Deus, aleluia. Meu chefe, eu falei, tem que gritar tanto, não pode falar mais baixo. Ele se converteu. Menos de 30 horas, menos de 24 horas depois que eu fiz acordo com Deus, ele se converteu. Irmão, que expectativa nós temos em relação às pessoas com as quais nós estamos vivendo? E a Bíblia diz aqui que o Espírito Santo nos capacita com o Espírito Santo. E a Bíblia nos relata de que, ele diz, o João Batista diz, eu batizo com água de arrependo, mas um vem depois de mim que batiza com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia fala no Pentecostes, fala no capítulo 1, que eles estavam reunidos no versículo 15 do capítulo 1 de Atos, levantou-se um grupo de cerca de 120 pessoas. Por que que tinha 120 pessoas naquele lugar? A Bíblia relata aqui, e quando eles estavam, no capítulo 2, depois, repete, por que 120 pessoas? Em Israel, tanto na época como hoje, se você vai numa sinagoga, só tem reunião de oração se tiver no mínimo 10 pessoas. Senão eles não começam. Eu lembro, volta e meia, quando eu fazia uma viagem, tinha uma pessoa lá fora dizendo assim, moço, você pode entrar, nós estamos só em nove, para começar tem que ter 10. Entra aqui, te dou alguns cheques, você fica sentado aqui, a gente pode fazer oração. Era 10. Por que 120? 120 é 10 vezes 12. As 12 tribos de Israel estavam incutidos no chamado de Deus antes da evangelização e do evangelho vir para as nações. E aqui, quando essas 120 pessoas, elas estão presentes, e o Senhor Jesus, ele vem com essa plenitude antes, ele mostra, e o Espírito Santo, em segundo lugar, ele te capacita ser um testemunho de Cristo e que você é, por Deus, é pelo Espírito Santo capacitado em andar na presença de Deus. Ele é a força e ele também é, ele capacita. E ele diz assim, eu acho interessante quando nós olhamos em Mateus, em Lucas, ele repete isso, ele fala sobre que ele vai nos mandar o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo. O Pentecostes, houve um mover único na história da igreja. Um mover em que o Espírito Santo é derramado, um mover em que existe um novo padrão da existência de Deus aqui na Terra. Até aquele momento, você tinha que fazer o sacrifício. Até aquele momento, o Espírito Santo, ele se apoderava para uma ação. A partir do Pentecostes, toda pessoa que aceita Jesus no seu coração, ela tem o Espírito Santo dentro dela. E o Espírito Santo, ele vive, o Espírito Santo habita e Jesus entra no coração. Deus, ele tem tanta saudade de você. Que o Pai manda o Espírito Santo. Você tem moradia e faz Jesus. Interessante, né? O Espírito Santo é nosso templo e Jesus mora no coração. Dois terços do Deus estão, assim, já em plenitude dentro de você, em questão carnal, em questão corpórea, em questão tridimensional. E Deus, ele quer ministrar na sua vida e quer que você, realmente, cheio do Espírito Santo, opere. A Bíblia fala, versículo 4 de Atos 2. Todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós esquecemos das promessas de Deus na nossa vida. Deus, ele quer operar. Deus quer fazer a obra nas nossas vidas. O Espírito Santo foi o... O que a gente ia falar no Brasil? O DHL de Jesus, para dizer, cheguei na casa do Pai. Cheguei em casa. Aí mandou o Espírito Santo, como express messenger, para a terra, para informar. Olha, aconteceu. Jesus, ele chegou ao trono. Jesus está à direita do Pai. Jesus começou seu reinado em questão da igreja de Cristo. A igreja vai começar a caminhar. O inferno não vai segurar. O inimigo não vai segurar. Deus está agora na sua igreja. O Espírito Santo foi derramado. Nenhum demônio, nenhum Satanás vai conseguir deter essa igreja. E eles tentaram, os saduceus, os fariseus, o governo, eles tentaram, o Império Romano tentou. Eles foram mortos, foram sacrificados, foram ofendidos, famílias destruídas, mas não conseguiram dar medo aos apóstolos. Eles andavam com uma intrepidez. Eles diziam, olha, se você não fizer, você vai preso. Eles diziam, olha, decidam vocês o que é mais importante, obedecer a Deus ou aos homens. Aí eles confessaram Jesus e as pessoas se convertiam. Os carcereiros se convertiam. Os soldados se convertiam. Os governantes se convertiam. E a igreja não tinha medo. Eles não tinham medo porque o Espírito Santo havia sido derramado. E eles sabiam que Deus era com eles. O Espírito Santo. No primeiro Pentecostes, no Monte Sinaí, onde Deus fala para Moisés sobre o povo de Israel sair do Egito. 50 dias de marcha do Mar Vermelho até o Monte Sinai. E eles andaram e chegaram face a face no Deus que estava no monte, onde labaredas de fogo, onde Israel nasceu. Onde a nação de Israel nasceu. 1500 anos depois, ali em Jerusalém, de repente com línguas de fogo nas suas cabeças, cada crente da igreja, de repente nasce essa igreja. Você não foi chamado para ser um testemunho da sua visão. Você não foi chamado para ser testemunho daquilo que você acha. Você foi chamado para ser testemunho de Cristo. Você foi chamado para falar da obra do Senhor. Você foi chamado para proclamar o Evangelho de Cristo. Você foi chamado para falar de Jesus. E na igreja primitiva eles não tinham medo, sabendo que eles seriam mortos. Mas algo fez com que a nossa sociedade, hoje, nós temos medo. Nós temos medo de ser caçoados. Nós temos medo de não mais termos amigos. O Espírito Santo, ele nos dá intrepidez. O Espírito Santo, ele faz com que nós estejamos na presença de Deus. Sabendo que Deus é conosco. Sabendo que Deus opera. Sabendo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E muitas vezes nós nos esquecemos. Esquecemos daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Mas ele é o Deus sobrenatural. Ele é o Deus que opera nas nossas vidas. E ele é o Deus que nos faz andarmos. Andarmos em santidade. Andarmos na presença de Deus. Deus, ele é no Espírito Santo. É a força que paira. Em segundo lugar, o Espírito Santo, ele te capacita. E em terceiro lugar, o Espírito Santo dá unidade à igreja. Em 1 Coríntios 12, ele fala no versículo 13. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados com um único Espírito. Que é judeus, que é gregos, que é escravos, que é livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O Espírito Santo, ele dá unidade. Satanás, ele separa. Satanás, ele separa a vítima da congregação. Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. O Espírito Santo, ele dá unidade. Ele dá unidade no casamento. Ele dá unidade na igreja. Ele dá unidade na amizade. Ele dá unidade na paternidade. Ele dá unidade entre corpo, alma e espírito. Porque a gente que vem daquela terra do sul, a gente não tem unidade nem consigo mesmo, não é verdade? Às vezes eu mesmo não me entendo. Você já falou isso? Eu mesmo não me entendo. Porque a gente, muitas vezes, o inimigo, ele vem com tanta coisa. E nós, pelo fato de hoje termos uma mídia muito alastrada, em que você tem trocentos meios de comunicação, e em vez de você ficar informado, você fica desinformado. Porque um fala B, outro fala C, outro fala D, outro fala que não é nem T. E aí você fica sem saber. Mas quando você busca a palavra de Deus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que é o dono da terra, aquele que criou você, o material com o qual você foi formado, alô, pertence a Deus. Mesmo se você não aceitou a Jesus, o teu material, a carroceria, é de Deus e volta para Deus. Ele é o Senhor. E Ele cria. Ele criou o ser humano. Ele criou a terra. E Ele escolheu Israel como a sua nação. Ele trouxe Israel. Ele criou Israel. Ele é o dono. Ele escolhe. E a Bíblia relata de que Ele escolheu você para a moradia do Espírito Santo. E Ele escolheu Jerusalém como a sua cidade, como a menina dos seus olhos. Jerusalém, que no tempo dos Jabuzeus, foi conquistada por Davi. Jerusalém, onde Abraão sacrifica Isaac. Jerusalém, essa cidade onde Isaías, onde Jeremias, foi as bases da igreja. Jerusalém. Jerusalém, onde o templo que foi construído. Jerusalém, onde Jesus, Ele entra montado num jumento. E o povo dizendo, usana o que vem, em nome do Senhor. Jerusalém. Jerusalém, essa cidade onde Jesus foi carregando a cruz, por sua e por minha vida. Jerusalém, onde Jesus diz, não saiam de Jerusalém, até que sejam revestidos. Jerusalém, onde Jesus subiu para o céu. E Jerusalém, onde Ele vai voltar. Maranata, para buscar a sua igreja. Aqueles que aguardam ao Senhor. Nós muitas vezes esquecemos do padrão de Deus das nossas vidas. A Bíblia diz que nós nos dá unidade. Em quarto lugar, o Espírito Santo. A Bíblia chama Ele de nosso ajudador. Em João 14, versículo 16. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador. O Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Um auxiliador. Eu acho que não tem ninguém, como nós, que a gente sente falta de um auxiliador aqui na Alemanha, não é verdade? A gente sai do Brasil, está certo? A gente não é tudo, mas a gente é uma empregada, não é? Aí você chega na Alemanha e você pensa em contratar. Aí você olha no salário dela, você vê que o salário dela é maior que o teu. Aí não vale a pena, porque você vai pagar mais para ela. Aí você não tem ajuda. Aí, de repente, tudo faz você. E na época, você tinha umas pessoas que ajudavam, que limpavam. Você pensou, vou ter alguns filhos, mas tem um... E, de repente, vem quem faz tudo? Muá. E eu que limpo, eu que passo, eu cozinho, eu ensino, eu faço, eu levanto. Eu sei. E chegando então cansado. A Bíblia diz que Deus vai te dar uma força auxiliadora, um auxiliador. Você tem o Espírito Santo que te ajuda. Eu lembro de uma irmã que chegou aqui e falou, Deus, para, não aguento mais. Não fui chamado para trabalhar. Senhor Deus, me ajuda. Batei uma vizinha e falou, vizinha, hoje eu estou com tempo, posso te ajudar em alguma coisa? Ela falou, Deus, por que eu não perguntei antes? Estou trocentos anos daqui me arrebentando. E agora eu falei, Deus, me ajuda? Aparece a vizinha. Ele falou, a partir de hoje eu vou orar para Deus mandar auxiliadores aqui para mim. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é o ajudador. Você pede ajuda para ele? Tem algumas coisinhas que a gente não pede ajuda, não é verdade? Não precisa, eu sei. Eu sei. Lembra quando você era adolescente, o pai queria te ensinar? Não preciso. Eu sei sozinho. A mãe queria te ajudar, eu sozinho. Eu lembro quando eu estava na faculdade e tinha uma tarefa sobre integrais. Eu passei a noite toda aquela tarefa de integrais, não consegui resolver. A minha mãe, ela estudou engenharia na Ucrânia. E quando eu levantei de manhã, eu olhei aquilo ali, ela tinha feito os quatro exercícios. Cada exercício dava umas cinco, seis páginas de papel ao maço. Sabe como eu traduzo papel ao maço? Eu não sei, mas Deus te abençoe. E daí eu peguei, levei para a escola. Levei para o meu professor, coloquei assim. Ele chegou gritando, quem fez isso? Eu falei, fui eu. Quem fez isso? Eu falei, pastor. Ele falou, isso aqui é método Pisco 9. Isso aqui existe só na Rússia e na Ucrânia. Quem fez isso? Ele falou, esse cara que desenvolveu esse método é meu ídolo. Eu sempre quis conhecer esse cara. Agora, de repente, você faz. Da onde? Ele me fala, eu falei, minha mãe. Tua mãe? Tua mãe? Eu disse, é minha mãe, ela é estudando. Posso conhecer ela? Eu falei, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Universidade é campo livre de mamãe, não entra mamãe na universidade. Aí ele falou para mim assim, olha, esse método Pisco 9. Eu falei, é, o Pisco 9 foi professor da minha mãe. Ele falou, como é que é? Eu falei, inclusive, no currículo dela, o botinho lá, tem uma assinatura dele. Você tem um autógrafo de Pisco 9? Eu falei, tenho. Ele falou, com essa assinatura, cálculo 1. Não pode falar isso para um brasileiro. Irmão, não pode, você não pode falar. Você passa em cálculo 1. Irmão, cheguei, eu entreguei esse... Falei para a mãe, mãe, você tem o teu boletim em tempo de faculdade? Falei, tenho, posso levar para a faculdade? Para quem é? Só para levar. Levei. Eu entreguei para o meu professor, ele era coronel do exército. Eu nunca vi esse cara mostrar uma emoção. Ele começou a chorar, que nem uma criança era na minha frente. Ele chorava quando viu aquela assinatura. Sabe, irmão, muitas vezes nós não valorizamos aquilo que, na verdade, é coisa muito preciosa. E o Espírito Santo, ele quer nos ajudar nas coisas corriqueiras. Ele quer te ajudar, ele quer... Quando você é recém-casado, você compartilha tudo. De repente, você fala tudo. Eu ficava olhando para os meus filhos, né? E eles ficavam no telefone e conseguiam ficar horas no celular sem falar nada. Eu falei, você já foi batizado no Espírito Santo? Não, mas parece, porque você não entende o mugido que eles estão dando ali. São só sinais, não é falar aquilo. Mas quando você ama, não interessa o que a pessoa fala, mas você quer estar juntinho. Quando você ama a Deus, você quer estar junto com Deus. Você quer fazer a obra de Deus. Deus tem alegria na tua presença. Ele quer operar. Ele é o auxiliador. O Espírito Santo te ajuda a fazer aquilo que você tem que fazer, mas não sabe fazer. O Espírito Santo te ajuda a falar aquilo que você não sabe, o que tem que falar. O Espírito Santo, ele te ajuda e te mostra o que está acontecendo quando você não sabe o que está acontecendo. O Espírito Santo, ele te mostra aonde você tem que voltar e consertar quando você na verdade não sabe. O Espírito Santo, ele como Deus, ele vê aquilo que nós não vemos. Nós somos muito limitados. Os nossos órgãos são muito limitados. E nós só conseguimos ver aquilo que existe no natural. Mas no sobrenatural, o Espírito Santo, ele opera. O Espírito Santo faz. Nós temos o nosso projeto lá em Itanhaém. Tivemos uma tempestade enorme esses dias. E eu lembro quando nós começamos a projetar o projeto, aí Deus me colocou de a gente fazer um fundamento bem forte, de a gente fazer um aterro de 160 caminhões. E eu lembro na época que eu cheguei e o engenheiro lá, e o mestre de obras falou, mas não precisa tanto. Aí o irmão que nos estava ajudando falou, não, mas nós queremos realmente fazer um fundamento. Irmão, nós fizemos um fundamento que deu quase até a China ali, uns pilares ali. E agora tivemos uns tornados. Nunca deu tornado naquela região. Irmãos, arrebentou tudo. A igreja vizinha nossa, mas destelhou. Mas não tem nada que ficou em pé. Teve um estádio do lado. Mas acabou, arrebentou tudo. O que não foi muito atingido? Projeto. Lógico, tivemos alguns prejuízos. Mas comparado com os outros, quando Deus te mostra, quando você age, você pergunta para Deus, Ele te mostra, porque você, quando crê em Deus, é como a casa construída sobre a rocha. Irmão, a nossa fé, aquilo que nós fazemos, aquilo por qual nós nos preparamos, Deus, Ele envia teu Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele quer ajudar. O Espírito Santo, Ele quer operar na sua vida. O Espírito Santo, mas também é o Espírito da verdade. Quando nós olhamos na Bíblia, em João 14, versículo 17, na versão brasileira, é o versículo 16. Na alemã é 17. Eu pediria ao Pai, Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Você, quando o Espírito Santo entra na sua vida, entra o Espírito da verdade. O Espírito do mundo é o Espírito mentiroso. E o Espírito do mundo, Ele escraviza. O Espírito do mundo, Ele traz lacívia. O Espírito do mundo, Ele traz perversão. O Espírito do mundo, Ele te traz tentação. O Espírito do mundo quer que você trabalhe o quanto menos, que você relaxe o máximo, que você realmente ganhe muito dinheiro e que você trabalhe pouco e ganhe muito. Que os outros trabalhem para você e teu sonho, qual é teu sonho? Teu sonho é estar trabalhando 12 horas por dia ou é estar na praia de Copacabana, tomando um suco, uma água de coco, né? Debaixo assim de um... E tendo alguém trazendo, você precisa de mais alguma coisa. Não é verdade? Aí você acorda e vê que foi um sonho. Irmão, quando Deus começa a ministrar nas nossas vidas, nós descobrimos que trabalhar é bênção. E quando nós trabalhamos para o Senhor, a Bíblia diz que vamos trabalhar enquanto é dia. O Espírito da verdade, Ele nos capacita. E a Bíblia diz, seu Filho vos libertar verdadeiramente. Sois livres, Espírito e Verdade, Ele liberta. De repente você vê a alegria de estar na casa do Senhor. Você vê a possibilidade de evangelizar alguém. Você, de repente, nota aquilo que o Espírito Santo está ministrando. Ele te dá essa capacidade de, na verdade, você estar operando. Que Deus está operando, você aproveita o momento para falar do amor de Deus. Porque a verdade em Cristo nos foi entregue para que nós sejamos testemunhos daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Quando nós podemos abrir a nossa boca é para falar do amor de Deus. Crente não foi chamado para reclamar. Crente não foi chamado para protestar. Crente não foi chamado para fazer qualquer tipo de greve. Crente foi chamado para falar do amor de Deus e para proclamar as boas novas. E muitas vezes nós esquecemos o privilégio que nós temos no Espírito da Verdade. Em sexto lugar, em Segunda Pedro, ele fala sobre o Espírito de profecia. Acima de tudo, porém, lembre-se, ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana. Mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem vindas de Deus. A maior profecia que nós temos é a Palavra de Deus. Eu creio em profecias. Eu tenho visto muitas pessoas realmente operando. Mas nós temos algo dentro do nosso país que se chama profetada. Profetada é a irmã que está falando com você e você não está levando ela a sério. Aí, de repente, ela enverga a voz e diz assim diz o Senhor. Eis que eu te digo, servo. Ainda não tens visto aquele que há de ser ao vir. E você tem me perguntado, serva, quando virá? Eu te digo, serva, há de vir. Espera o meu tempo. Mas é que eu te digo, é boa a resposta que Deus está... E você fica tudo arrepiado. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus falou no culto. Deus falou no louvor. Deus falou na leitura da Palavra. Deus falou na oração. Mas nós saímos da macumba, saímos do espiritismo e entramos na profetada. A gente quer profetada. Aí o profeta põe o seu número do WhatsApp. E aí ele vai dizer, olha, essa aqui é a palavra que eu te dou. Meu pix é 005-74-74-782. Irmão, para com isso. Para com isso. Deus vai falar. Na hora, Deus vai te dar a palavra. Na hora, Deus vai operar. E você não vai precisar de uma profetada. E sim, você vai ser profeta na vida da tua família. Você vai falar do poder de Deus. Você vai trazer cura dentro da sua casa. Deus vai fazer obra na sua vida. Procure a presença de Deus. Espere Deus operando milagres. O palanque vertical da cruz tem que ser maior que o horizontal. Irmão, busque a presença de Deus. Não faz isso. A gente não percebe o quanto nós nos afastamos da presença de Deus. Quantas vezes, e tem coisas tão... E quantas vezes... E eu noto isso principalmente nos cultos brasileiros. Aí tem alguém assim com um bilitinho. Olha, depois quero falar com você. Deus me mostrou. Aí o cara já fica tudo. Pois é, eu vi uma nuvem. E atrás da nuvem tinha outra nuvem. Aí estava surgindo uma luz amarela. Ali tinha uma luz verde. E aí, de repente, veio uma... E você já está todo eufórico. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Está falando nada. A mulher comeu maionese demais. Ela não está se sentindo bem. Irmão, para com isso. Para com isso. Busque a palavra de Deus. Saiba que Deus é operar. O espírito de profecia está sujeito ao profeta. E Deus, ele fala. Quando nós olhamos aquilo que Deus opera, Deus, ele começa a ministrar. E Deus, ele fala profeticamente. Tantas vezes, quando nós olhamos a palavra de Deus. Em Ezequiel 36, no versículo 35, nós temos a história do que está acontecendo agora. Israel nasceu. A Bíblia nos diz que o país há de nascer em um dia. No dia 14 de maio de 1948, nasceu Israel em um dia. E o versículo que veio antes, mais de 3 mil anos antes. Ezequiel 36, 35. Todos dirão isso a respeito da terra. Ela, essa, a terra que era um deserto, mas agora ficou igual a jeitinho do Éden. Falarão também a respeito das cidades que foram roubadas, destruídas e arrasadas. E naquele tempo estarão cercados por muralhas habitadas. Então as nações vizinhas que sobraram ficarão sabendo que eu, o Senhor, construí de novo as cidades destruídas. Irmão, Deus é o Deus que lhe fala sobre construção, sobre a restauração. Deus vai mudar a sua história. Mas para isso nós precisamos de fé. Mas ao invés de nós termos fé, o brasileiro é a questão de fé de mais e fé de menos. Irmão, Deus, Ele quer operar nas nossas vidas. Ele quer ministrar para que nós tenhamos a palavra de Deus. A palavra de Deus tem mais verdade do que todas as universidades científicas do mundo. Você precisa buscar a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus, irmão. Irmão, nós temos que estudar a palavra por um instrumento chamado celular, que tem 190 apps. E uma dessas apps é a Bíblia. E aí você leva o celular para o quarto. E você, de repente, você olha assim. Você deixou o celular. De repente, você diz, poxa, minha esposa mudou tanto. Eu não percebi. Irmão, celular você não leva para o quarto. Celular você deixa na sala. De repente, você vai ver que seu marido não falava porque não tinha oportunidade. Você estava todo o tempo. E uma vez está no WhatsApp. E depois está no Instagram. Depois está no Facebook. Depois está no Twitter. Depois está no jornal. Depois você está na revistinha. Depois você está olhando as receitas. Depois você está num videozinho. Depois você está num podcast que tem ali. Depois um que não pode o cast. E você vai indo. Vai indo de uma coisa para outra assim. E você não percebe. Passou duas horas e... Puxa, pastor. Eu estava querendo fazer um plano de leitura bíblica, mas não dá tempo. Não dá tempo. Ando tão ocupado. Tão ocupado, né? No Brasil, trabalhava 12 horas por dia. Fazia faculdade à noite, 8 horas. Tinha ainda tarefa. Fazia final de semana, trabalho de igreja. Aí você vem nesse país. Irmão, é uma beleza, né? Não sei se você... Eu tive aqui a melhor época da Alemanha. Eu vinha do Brasil que eu trabalhava pra caramba. Fazia faculdade de noite. E eu era tipo aquele estudante eterno. Você conhece estudante eterno? Faz um curso, depois faz outro, faz outro, faz outro. Uns faziam faculdade em 4 anos. Eu fazia bem feito em 8 anos. Aleluia, glória a Deus. E de repente você chega aqui. Eu lembro que eu chegava aqui. Eu sempre começava cedo. Eu chego 3 horas. O chefe falou, você já deu o teu tempo. Vai embora. 3 horas. 3 horas embora. 3 horas da tarde. E não 3 horas. É o almoço na minha empresa. E aí de repente você tem mais tempo livre. E com o tempo você fica mimado. Com o tempo você fica exigente. De repente você vê o pessoal aqui. Eu também quero. E de repente a oração do crente se tornou... Eu também. Eu também. Eu também. Tenho marido abençoado. Eu também quero. Você tem que comprar um carro. Eu também quero. Outro de repente ele faz dois dias livre e se descobre que para ter livre aqui não precisa de atestado. Dois dias você não precisa de atestado. Bah! Quando você descobre isso. Você só liga para o chefe e fala. Chefe, eu não estou bem. Ele nem pergunta por quê. Eu não estou bem. Porque eu não estou com vontade. O alemão diz... Você diz... Não. Eu não estou com vontade. Aí você fica dois dias em casa. Porque dois dias não precisa de atestado. E você se iguala as pessoas desse mundo. A Bíblia diz que nós somos diferentes. Nós que temos Espírito Santo, irmão. Nós somos diferentes. Meu pai dizia para nós, meu filho, nós somos diferentes. Irmão, nós somos diferentes. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo em nós. E nós temos o padrão de Deus. Aquilo que Deus quer operar nas nossas vidas. O Espírito da verdade. Espírito de profecia. Nós, em Cristo Jesus, sabemos que Deus é conosco. Esse país que Deus escolheu. A Bíblia fala em Ezequiel sobre o Vale de Ossos. Onde tudo estava morto. E aí Deus entrou com providência. O Espírito de Deus entrou. E esses ossos se mexeram. E esses ossos se juntaram. E trouxe vida. Aquilo que estava morto trouxe vida. Israel estava morto. Agora vive. Você estava morto no pecado. Agora você vive. O Espírito Santo vivifica você, irmão. Ele vivifica você. O Espírito Santo capacita você. Adão, aleluia, na casa do Senhor, irmão. Olha para o seu irmão e traduz para ele. Traduz para ele. Ô glória a Deus. Em sétimo lugar, o Espírito Santo, ele não sela. Lá até o dia da nossa redenção. Ô glórias. Em Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Ele fala, a mesma coisa aconteceu com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem. A boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de propriedade. Quando eles dão o Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Você é selado com o Espírito Santo. Deus com o Espírito Santo deu a entrada. Você comprou uma casa e você deu a entrada. Aí, de repente, chega alguém. No vendor fala, eu quero comprar essa casa. Ele pega. Não, não. Essa casa está reservada. Essa casa é dele. Essa casa ele já deu a entrada. E ele ainda vai pagar o restante. Essa casa já está vendida. Ninguém mais pode tocar nessa casa. Irmão, você foi selado com o Espírito Santo de Deus. A promessa de Deus. E no dia que o Senhor Jesus, aleluia, vier nos buscar. Nós estaremos na presença dele. O Espírito Santo nos dá a precisão para sabermos aquilo que está acontecendo em Romanos 8. Ele fala, o Espírito de Deus vai vos ajudar. O Espírito Santo também, ele nos dá o nosso corpo, a capacitação de ressuscitarmos no dia em que o Senhor Jesus vier. Romanos 8. E se vocês vivem o Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também a vida ao corpo mortal. Em último, o Espírito Santo, ele nos capacita a nós, em 1 João 4. Queridos amigos, amemos uns a outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá o amor de Deus. Você é capacitado a amar assim como Deus ama. Vamos ficar em pé. Você não consegue amar se o Espírito Santo não estiver. O Espírito Santo te capacita. O Espírito Santo te enche com o amor de Deus. O Espírito Santo te capacita a você amar seus inimigos. Amar aqueles que estão contra você. Amar aqueles que planejam o mal contra você. Ele capacita você assim como capacitou a José. José que seus irmãos queriam matá-lo, queriam destruí-lo. E ele foi cativo, ele foi escravo, ele estava preso. Mas ele não permitiu que o coração dele fosse contaminado com a armadura. Irmão, você tem a capacitação do Espírito Santo. Talvez hoje você está assistindo e tanta coisa na sua vida deu errado. É muitas vezes porque nós andamos na própria força. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem esse dinamite de Deus dentro de você. Você tem o poder de Deus que venceu a morte, que venceu Satanás, que venceu o mundo. Deus está com você, Deus está em você. Deus, Ele opera em você, Ele capacita você. Deus, Ele te dá poder para você andar na dificuldade, na escuridão. Onde você entra, entra a luz. Onde você anda, anda a salvação. Onde você está, você é sal da terra, irmão. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua história. Aleluia. Aleluia. Talvez você hoje está assistindo e ainda não fez essa aliança com Deus. A Bíblia fala que essa aliança com Deus faz... É assinatura de um contrato. Pode ser até vocal. Você pode fazê-lo audivelmente. Você faz uma aliança com Deus. E isso é muito comum antigamente aqui na Alemanha. Com uma testemunha, duas, você fazia um pacto. E a Bíblia diz que se você confessar com seus lábios e crer de coração que Jesus morreu, ressuscitou. Você é salvo. E talvez hoje seja o dia. Se você quiser orar assim comigo, diga, querido Pai do céu. Através de Jesus Cristo eu chego na tua presença. Te peço perdão de todos os meus pecados. Eu sinto muito, Senhor. Me perdoa. Te convido, Senhor Jesus. Entra na minha vida. Faz tudo novo. Eu te declaro como meu Senhor e Salvador. Para a honra e glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém.